Vou colocar quem na fogueira aqui agora aqui. Bom, já que nós estamos falando em rádio, Orfeu e Menestrel, eles cantavam assim bem na pegada Milionário Zé Rico. Orfeu e Menestrel, uma dupla chamada Orfeu e Menestrel. E o Bruno e Marrone regravou no ano de 1986 uma música chamada Sozinho da Noite. Regravou pela Chanteclerc. Só que o Bruno, na verdade, o Vinícius, né, que é o nome oficial do Bruno, ele, a inspiração dele é da dupla Durval e Davi. Quem conhece Durval e Davi cantando, se você parar pra prestar atenção, você vai ver que o timbre de voz do Bruno e Marrone é bem parecido. Canta pra nós, Pé de Cedro aí, vou jogar oce na fogueira, pode ser? Vamos lá, vamos fazer ela então. Na versão, na versão, Bruno e Marrone que saem do Durval e Davi ali, ó. Eliane, produtora do programa aí, ó, um abraço pra você, hein. Foi num belo Mato Grosso, 20 anos atrás, aqueles tempos queridos que não voltam nunca mais. Nas matas onde eu caçava, um pequeno amor já sei, levando pra minha casa, como eu, que tal eu lutei? Era um belo pé de cerro, pequenino informação, seputei suas raízes na terra fofa do chão. Um dia parti pra longe, amei, também sofri, 20 anos se passaram, em que distante vivi. Hoje falta arrependimento, para o meu antigo, E até o meu antigo, lá, abatido e comovido, com vontade de chorar. E até o meu antigo, lá, abatido e comovido, com vontade de chorar. E até o meu antigo, lá, abatido e comovido, com vontade de chorar. E até o meu antigo, lá, abatido e comovido, com vontade de chorar. E você na internet aí, quem foi? Orfeu e Menestrel, ou então João Rennes e Reni. Vai entender perfeitamente o que eu tô falando aqui. João Rennes e Reni, eu já vi, é... O timbre de voz é bem parecido. É a mesma coisa. Então, não é que os caras imitavam o Zé Rico. E eu quero dizer aqui, com isso, que não é que o Bruno, o Romulo, tá imitando o Bruno. Tanto é que o Eduardo Costa começou como Zezé em Manaus, e hoje ele segue a carreira dele de boa. O timbre de voz dele é parecido. Tem um amigo nosso aí, o Emerson Camargo, também, que tem um timbre de voz bem parecido com o do Bruno. É, o Emerson Camargo. É, o Emerson Camargo. É, o Emerson Camargo.